Você sabe que um ladrão, ele foi preso depois de roubar vários metros de fibra ótica. Como assim, Chico Filho, fibra ótica? Gente, fibra ótica é o material de transmissão, ou seja, a afiação, que é feito lá pelo pessoal da companhia de internet, pra levar a internet até as nossas casas, enfim. Todo o material, como eu disse pra vocês, acabou sendo retirado de portes na região da Zona Leste de Terezinha. Eles ainda, o bandido, o ladrão, o furtador, ele contratou um homem para fazer o frete do material roubado. Gente, vejam só, esse material que você vai ver agora, está avaliado em pelo menos 18 mil reais. Aí, ó, 18 mil reais. Quem conta os detalhes pra gente agora é ele, é o repórter fazendeiro. Miguel Mendes, decola comigo aí, balança. Policiais do 12º DP conseguiram prender um homem que estava furtando a afiação que serve de rede de ligação em Terezinha, dessas operadoras de telefonia. Só que o roubo era tão grande que chamou a atenção das equipes. Fizeram o levantamento, chegaram ao ladrão e também é uma pessoa que fez a condução desse material pra vender. Todos presos e encaminhados à delegacia. Nós tivemos lá várias denúncias, aí nós começamos a investigar e ontem nós saímos na situação das câmaras de monitoramento, né? Esses fios seriam derretidos pra venda? Pra venda, exatamente. Tá em 18 mil, dizendo o rapaz, né? Nos informou, o rapaz lá da operadora. A região desse roubo? Na Nininga. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez. E o senhor diz o seu envolvimento? Não, eu vi o frete. O frete? Foi, foi. Cem reais. Cem reais. Mas não sabia o que era, não. Não sabia, não. Sabe de inocente. É. A pessoa pode até se complicar sem saber, né? Não, mas eu levei lá onde eu deixei o material, o frete, lá. Levei tudo lá, sabe? Levei tudo. Pra ajudar o trabalho da polícia. Justamente. O que eles estão fazendo é um crime, né? Onde é que fica em campo para a localidade? É, porque eu vi o do frete, né? Sou desempregado e vi o do frete. Eu fiz o frete, não sabia o que era. A esta parte da fiação que foi localizada pelos policiais e apreendida, tudo isso em poder deste homem também, que estava sendo transportado por este outro que foi contratado. Segundo informações dos próprios policiais, toda essa fiação tem um valor de aproximadamente 18 mil reais que estava sendo vendido após ter sido derretido para vender como material aí para ser reutilizado por algumas sucatas em Teresina.